Pai Nosso que está no Céu Santificado seja o nosso nome Maria, cheia de graça Puxa dois minutos em cima da lucha Pronto Olhem Geovavelmente o caso federal de Parabén a ela mesma que interna Como eu não sou o texto, como apenas o te presento Acho que eu posso dizer assim O caso daqueles dois não era nem de fundo de agulha E acho que eles não passavam nem mesmo pelo fundo do caminho Mas como eu não quero levar o poeta a julgar Vamos supor que os dois em vez de entrarem no inferno Em cuja porta já se encontravam Caiu no purgatório, onde já se instalaram Vão levar trezentos anos de data Mais cinquenta de briscão, armaduras E puxavantes de cabelo Mas escaparão E você, Simão? É, ele não é vinha, vamos seguir fiais por aí Adeus, velha casa O que teríamos nós ainda fazer aqui? E sua vida? E sua vida, poeta? De que vai viver? Como vai ser seu trabalho? Seu sustento? Ah, o senhor ainda pergunta Carga a carga pra jumento O que eu vou fazer é escrever Três folhetos arretados Três folhetos chamados O Peru do Cão Cocho Acaba de Pucão Caolho E o rico avarento E o rico avarento Vendo tudo e é da ver que eu fico rico Rico e desocupado Vivendo só de escrever De tocar e de cantar Quanto ao mar, meu programa é um velho programa sonhado Ô mulher, traz meu lençol Que eu tô no banco deitar Muito bem Siga em paz, o poeta